Festa no Céu Um aperto de mão Um abraço apertado Um sorriso bem largo Vamos louvar a Deus Que está aqui Que está ao seu lado Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Com um aperto de mão Um abraço apertado Um sorriso bem largo Vamos louvar a Deus Que está aqui Que está ao seu lado Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Só porque você veio É festa no céu É festa aqui É festa aqui Com um aperto de mão Um abraço apertado Um sorriso bem largo Vamos louvar a Deus Vamos louvar a Deus Que está aqui Que está ao seu lado Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Só porque você veio É festa no céu 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 Música 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 Chegou, chegou, a hora de irmos embora, chegou, chegou, nossa missão é agora, o nosso encontro vai deixar saudade, mas a amizade vai no coração. Música 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 Música